E neste momento acontece no centro de Porto Alegre mais um protesto contra o aumento das passagens de ônibus. Integrantes do bloco de luta defendem a manutenção da liminar da justiça que revogou o reajuste das tarifas do transporte coletivo. Os manifestantes se concentraram na Praça Montevideo junto ao Paço Municipal. Eles defendem a manutenção da tarifa de ônibus em R$ 3,25, valor que está sendo cobrado no momento por decisão judicial. Em fevereiro, com a entrada em operação do novo sistema de transporte coletivo, a passagem sofreu um reajuste, subindo para R$ 3,75. No caso das lotações, foi para R$ 5,60. No decorrer da semana, a justiça deve apreciar o recurso da Prefeitura, que admitiu a possibilidade de anular a licitação para os ônibus, caso o aumento não entre em vigor.